Sem pausa. Lembrando, quiser conhecer o curso da Guarda X aí, acessa o site ou chama a gente nos abre. Então, cheguei aqui, galera. Eu venho aqui, eu dou uma subidinha e vem a mão lá em cima. Certo? Agora eu vou pegar a calça e vou bater. Caiu. Certo? Aí aqui cada um vai ver a forma melhor. Tem cara que não gosta de jeito nenhum de trabalhar aqui. Aí você tira lá, vem para cá. Aqui, olha. Está vendo? Aqui já era. Está muito justinho. Pegou.